Que alívio, valeu! Vou começar a reconstruir minha autoestima! Isso aí, mano. Ô, na moral, esse pessoal aqui precisava ir pra terapia, cara. O que que tá acontecendo aqui, cara? Salve, Nintendistas! Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo beleza? Bom, pessoal, estamos de volta com o Pennis Big Breakaway. Voltei, galera, aqui com o jogo pra vocês. E vamos aqui fazer, então, hoje, o fim do mundo, galera. Vamos lá, então. Então, não sei se esse aqui é o último mundo, se é o último nível, sei lá, né? Mas vamos lá, então. 6-1, galera. Agora é o momento, né? Veremos. Ainda nem descobriu o mistério lá do fio cósmico também, né? Tem que ver isso. Compreendendo a situação, chama. Ok. Onde estamos? Onde estamos? No espaço? Toma. Olha aqui, né? Caraca, mano. Que louco, é um livro. Pera, pera. Não, não, vai, vai. Como assim? Como assim? Como que eu caí ali, cara? Mentira, é mentiroso isso aí. Auto level de mentiradeira. Estou aqui. Eu vi ali, hein? Ó. Vai. Ui, não. Agora vai, hein? Cuidado. Cuidado. Vai, 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 vai. Aê. Já peguei o primeiro, pô. Que isso? Fantoche? E olha lá, mano. Vocês viram? Ah, o que é essa barulhainete assustadora? Não consigo dar nem mais um passo. Perigo, né, mano? Toma. Estão fazendo uma dança estranha. Ufa, valeu. Aqueles caras acabaram com a minha autoestima. Ah, cara, eu vou te salvar da tua autoestima, mano. Isso que é vida. Ó, esse cara é um leitor, ó. Não consigo sair dessa ilha. Será que tem um segredo dos livros? Hum, é capaz, mano. Tente abrir eles. Que isso? Vocês viram? Caraca, eu entrei no livro, mano. Que maneiro, véi. Nossa, gostei demais. Beleza, estamos aqui no checkpoint. Vamos lá. Olha que asteroides loucos, ó. Posso bater neles? Ó. Sai. Sai. Que fantástico. Será que tem que quebrar tudo? Não, né? Ah, vai embora. Toma. 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 Isso aí. Ai. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sobe, desce, empine e rebolhe, né? Estamos aqui. Abre o livro aí, beleza. Com licença. Deixa eu puxar isso aqui, pessoal. É só isso que puxa? Será que aqui tem segredos? Precisa ficar aqui em cima. Não tem. Ou será que tem? Jamais saberemos, né? Eu vi, hein? Olha lá o coiso ali, vocês viram? Mas como é que eu pego esse coiso aí? Teria que subir ali, galera, mas... Deixa eu ver. Eu consigo subir aqui? Consigo. Dá certo. Aê, peguei a peça. A coisa pousou aqui da mesma forma que eu. Tunk. Coisana, mano. Quebrei coiso. Tem um picolé aqui, ó. Solo. Puxei os coisos, ok. O que tem pra cá? Nada, né? Podemos seguir? Podemos. Ó, dá uma voltinha. Pega um picolé. Tá perigoso, hein? Ah, é um dos livrões, né? Os livrões teleportam a gente, galera. Entenderam? Olha lá, olha lá, vacilo já aqui, ó. Esses caras são muito fracotes, mano. Vocês viram, né? Hum, deixa eu ver o que temos aqui. Sobe e desce. Aqui, beleza. Tem uma coisa aqui pro lado, não tem? Pera aí, pessoal. Antes da gente seguir, o que tem ali, será, hein? Ah, tem o... Vocês viram? Ah, dei a volta. Ah, achando que eu não ia ver, né? Vamos lá na luva, galera. Aqui, ó. Eu quero ver meu amigo. O caminho à frente está cheio de espinhos. Será que você pode deixar ele mais seguro pra mim? Como é que eu derroto os espinhos? Ah. Assim? Hum, provavelmente, né? Ou será que não? Calma. Uou! Ó, subindo coisa aqui no coiso. Vamos lá, de novo. Acho que tem mais espinhos pra virar, né? Cadê espinhosos? Espinhos espinhosos! Calma. Aqui, ó. Não, não. Gira mais. Assim, né? Calma aí que vai cair o coiso. Sabia. Vocês sabiam também, né? Aê! Consegui! Boa! Vou deixar o caminho seguro pra mim. De nada, mano. Agradeço por liberar o caminho, meu amigo. Às vezes é meio chato como espinhos. Pois é, todos nós, né? Uou! Toma aí, asteroides. Ah, mas aí eu também fui burro. Ah, então eu não devo quebrar os asteroides, na verdade, né? Porque eles espalham mais. Aprendido. Ah lá, ó. Dando sopa. Dando sopa. Uai! Dando sopa, sim, eu quero, hein? Hehehehe. Quando que vão servir sopa? Livretes! Livretos mágicos. O que tem aqui? Opa, eu quero. Beleza. Vai dar uma iogiosada aí. Puxa. Ok, aqui estamos. Se não me engano, eu preciso ajudar um amigo ainda, né? Porque eu ainda não ajudei. Nossa, quase. Ah, tem um cara aqui na quina aqui, mano. O que você tá fazendo? Eu caí aqui ontem. Ou será que foi ano passado? Oh, meu Deus. Olha lá. Ah, que loucura. Vai, Penny. Toma. Você. As minhas coisas pularam dos meus bolsos. Você pode encontrá-las? Achei uma coisa. Tem que achar os coisos dele, galera. Olha aqui um coiso. Toma, toma. Pega o coiso. Ali, vocês viram um outro coiso ali? É uma chave, né? Deixa eu pegar. Tenho que pegar lá, galera. Ah, Lelec Lec. Tá achando o que aqui, hein? Peraí, peraí, pessoal. Eu tenho que agora virar isso aqui, né? Aí eu consigo subir, certo? Certo. Aqui estamos. Olha só. Vamos finalizar já? Ó, certinho, hein? Ó. Ai, que saco, mano. Quase. Foi quase. Vocês viram, né? Vocês viram que foi quase, né? Tum, tum. Tum. Pá, 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 pá. Beleza. Concluído. Muito bom. Estágio concluído. Tá aí pra vocês, então, né? Uia, quase, mano. Continuar. Vai, vamos. Sexta, traço dois. Biblioteca espacial. Vamos lá. Biblioteca espacial. Cuidado, cuidado. Ah, já caí, né? Aê, beleza. Sabe o que eu percebi? Cadê os pinguins, hein? Os pinguins sumiram, galera. O que se eu for pra cá, hein? Olha, olha. Não, não, não. Vai, vai, vai. Ui, 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 ui. Caiu ao contrário, cara. Ó, estou aqui, hein? O que que tem? Olha ali em cima. Vocês viram? Ah, peguei. Ui, 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 hein? Deixa eu derrotar esse inimigo aqui também, que eu quero ver o que tem aqui embaixo, pessoal. Vai. Coise, coisei. Ui, 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 hein? Ó. Deixa eu ver, deixa eu ir pra cá. Acho que é isso mesmo, né? Podemos seguir em frente. Vamos seguir em frente? Você. Estou tentando fazer um S.O.S. Só preciso acender essas velas. Ah, mas aí não... O que que tem aqui? Vela. Use uma tocha para acender velas. Ilumine um círculo para fazer algo especial. Ah, seria essa vela aqui, ó. Ô, seu xarope. Você também, hein? Meu Deus, não. Não. Toma. Xaropes. Ah, me deu picolé. Ah, perdi o picolé, galera. Eu vacilei. Então é essa tocha aqui. Peguei. Olha só, rapazes. Rapazes e rapazas, né? Nossa, que louco! Que legal, que legal, que legal. Gostei, mano. Não! Ah, muito maneiro, cara. Ó, estou aqui, ó. Não, não, não. Eu quero pegar o coiso, né? Estou aqui que eu quero pegar... Ah, não, mas... Não, não. Fiz errado. Ai, 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 ai. Pula, vai, pula, vai. Uou! Tinha coisa aqui atrás, galera. Hum... Não, acho que não. Ou será que tem? Hum... O que fazer? Eu talvez... Talvez eu tente me explodir quando voltar para casa. Que? Meu Deus! O que fazer? Talvez eu tente me explodir quando voltar para casa? Gente, o que... Gente, onde está o psicólogo, cara? O que aconteceu com esse povo aqui? Cruzes. Canhão. Tudo pronto para arrasar? Use uma tocha para acender um canhão. Entre no barril do canhão rapidamente e se prepare para o lançamento. Gente! Como assim, mano? Não compreendo suas intenções aí, cara. Você, meu amigo. Você pode abrir todos os seus livros para mim? Aí eu vou conseguir ler três vezes mais rápido! Com certeza, cara. Quem seria de mim se eu não ajudasse um leitor, né? Não é mesmo? Uia, uia! Pera aí, será que tem coisa ali em cima? Perfeito! De nada, mano. O que temos aqui, hein? Uou! Aqui tem uma vela. Ah, e se eu for ali, pessoal? Vamos ver o que tem aqui. Ó! Vela! Fiquei de vela, hein? Hum... Aqui tem um livrão. O que se eu subir nele? Entrar nele, né? Hum... Mas será que era para eu ter vindo aqui mesmo? Ó, tô aqui. Hum... Toma. Não, mas acho que é, né? Porque não tem para onde ir também. Acho que é isso sim, pessoal. Vamos seguir, então? Subindo! Entrei, beleza. Aqui estamos, galera. Deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui, tá? Opa, pega. O que tem aqui do lado? Hum... Será que tem coisas aqui do lado? Não. Ó, achei uma peça ali. Vocês viram? Eu vi, hein? Eu vi, hein? Sobe, vai. Aqui na direita, ó. Tá bem periculoso aqui, né? Mas... Uia! Peguei. Sai. Asteróide feioso. Asteróide feioso. Não, 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 não. Cai, né? Agora é para valer. Vamos lá. Ó. Vou lá, hein? Caraca, tá de ponta cabeça a árvore. Vocês viram? Calma. Vem aqui. Beleza, beleza, beleza. Antes de ajudar o amigo, o que temos aqui? Um sorvete. Me gusta. Você. Meu amigo ficou preso. Você pode entregar essa corda para ele? Entregar a corda? Cadê seu amigo? Ele tá lá em cima, né? Vamos lá entregar a corda, pessoal. Ah. Ó, tem um caminhozinho aqui. Acho que é aqui, né? Cuidado. Você? Valeu pela corda. Onde é que eu predo ela? Ah, mano, aí é com você, né? Eu já te dei o serviço aí. Te dei os instrumentos. Os métodos são seus, né? Vamos pra cá. Uia. Subi, beleza. Já pega a tocha. Já acende. Vamos lá que tem que... Ai, meu Deus. Tem que entrar no coiso, galera. Tem que entrar no coiso. Não, 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 não. O que? O que eu fiz? Acende aí, mas eu quero aqui, ó. Eu quero pegar você. Sobe, sobe. Cadê o canhão? Subi. Não deu tempo. Peraí, peraí. De novo, galera. De novo. Não aceito, cara. Não aceito. Simplesmente inaceitável isso aqui, tá? Cadê? De novo, de novo. Não quero saber. Se bem que, cara, o que será que tem naquele livro, né? É algo a se pensar, né? Peraí, galera. Deixei no livro. Porque se eu for no livro... Acho que dá pra eu voltar. Ah! O livro volta aqui. O livro volta aqui atrás, pessoal. Não, não. Tá tudo bem, então. Vambora. Depois... Pô, se eu soubesse, eu tinha usado ele antes, né? Sobe! Uou! Aí sim, pô. Picolezinho, gosto. Vambora, vambora. Cuidado com os asteroides. Ó, inimigos loucos. Calma, pega o picolezinho aqui, ó. Tá dando sopa, né? Vambora, vambora. Ui, 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 hein? Ai, que sacana. Me pegaram? Toma. Xarope. Opa, opa, opa. Peraí que eu vi ali em cima, hein? O que tem ali em cima? Tem uma luva ali em cima, galera. Como é que eu subo ali? Ó, veja bem, ó. Ah, mas... Galera, consegui, consegui, consegui. Vamos lá na luva. Aqui estamos, amigo. Pega o sorvete. Você. Esse cenário é ótimo para a minha filmagem. Passando uns saltos maneiros. Saltos maneiros? Putz, mas aí eu já coisei, né? Ou será que não? Ó, ó. Maneiro, hein? Maneiro. Ficou maneiro? Não ficou maneiro, galera. Volta tudo. Pera. Misericórdia. Misericórdia. Ai, misericórdia. Não. Vai, pula. Aê! Muito bom. Sucesso. Vambora. Uma tocha. Ali, coisas. Vamos subir, galera. Uou. Viva o conhecimento. Pera, pera. De novo. Vai, 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 vai. Ó, certinho, hein? Não. Que sacanagem. O cara não consegue de jeito nenhum, mano. Como é que eu não consigo fazer essas coisas? Que sacana. Vai. Assim, 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 né? Pronto. Daí pra vocês, então. Tá bom. É, tá bom. Ótimo. Eu peguei tudo, ó. Sucesso, hein? Mais um, mais um? Ah, quem não quer, né? Sextraço 3, leitura dinâmica. Vamos lá. Leitura dinâmica. Ah. Nossa, uma pessoa. Pois é, cara. Boing. Tum. Ó. Leituras dinâmicas, galera. Meu Deus, meu Deus. Pera, o quê? Ah, que susto. Achei que ele tinha me faz... Me faz... Me fez... Me... Hum. Enfim, entenderam, né? Deixado cair ali. Aí não pode. Olha só. Já fui sugado pelo conhecimento aqui. Beleza. Vamos dar continuidade aqui então, né? Ok. Esse livro tá aqui, mas por que ele estaria aqui? Hum. Não, não. Acho que não... Não. Ai! Porque eu pensei que era pra eu chegar em algum lugar, mas não tem lugar não. Pera aí que eu quero muito matar você, né? Pronto. Não tem nada ali mesmo. Acho que não, galera. Vamos seguir então. Pera aí, ó. Tem que ser maneiro isso, ó. Maneiro. Maneiro. Uou! Olha ali! Um amigo e um picolé. Encontre sua própria árvore. Tá bom, cara. Desculpa. Desculpa. Você pode devolver a caneta da minha amiga? Tome cuidado. Devolverei a caneta da sua amiga, né? Não! Vem aqui, beleza. Vem aqui, beleza. Toma aí. Com licença. Já abre esse livro aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Ai, 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 hein? Ai, 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 hein? Ó, vou ter que ser perigoso, galera. Nossa! Mitei! Tome aí tua caneta, ó. Minha caneta! Isso tá em perfeito estado. Obrigada, garota estranha. Estranha? Hum. Xarote. Pera aí. Toma. Pronto. Agora acende. Vai, vamos. Meu Deus! Meu Deus! Não, não. Meu Deus! Meu Deus! O que eu fiz? Sobe, Penny. Vai, minha filha. Ai, não vai dar tempo. Meu Deus. Cai tudo, hein? Não, pô. Boing. Vai, 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 vai. Pera aí, pera aí. Preciso pegar o coiso. Subi. Ah, consegui, galera. Aí sim, pô, mano. Mano, o cara é muito bom, né? Enquanto o cara é bom, aí é outra coisa, galera. O que tem aqui? Pera aí. Não tem pra onde ir. Nada pra fazer. Que tédio enorme. Pois é, mano. É a vida, né? Boing. Pera aí, pera aí, pera aí. Aquela torre tá muito suspeita, hein? Não, não tem nada, não. Vamos seguir? Nham. Vamos embora. Bom. Opa, 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 hein? Acharam mesmo que eu não ia ver, galera? Pera aí, pera aí. Pula de novo, vai. 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 Tom. Olha só. Vou ficar cutucando. Vai que faz alguma coisa útil. Pois é, né? Talvez eu mereça isso. Não, não. Sai dessa. Aqueles fantoches não podem te rir de mim. Vai bater neles. Eu bato, meus amigos. Não pode rir do meu amigo. Seus feiosos. Pera, pera. Sobe. Toma. Acorda pra apanhar. Acorda pra cuspir. Isso aí, venci? Não. Toma. Aê. Que alívio. Valeu. Vou começar a reconstruir minha autoestima. Isso aí, mano. Oh, na moral. Esse pessoal aqui precisava ir pra terapia, cara. O que que tá acontecendo aqui, cara? Tá muito... Muito... Nossa, mano. O que aconteceu com vocês? Eu vi, hein? Beleza. O que você acha que é isso? Minúsculo pires voador? Talvez, mano. Minúsculos pires voadores. Salvei, ok. Ó, vou acender, hein? Vamos lá, vamos lá. Tem que ser rápido, galera. Vai, vai, vai. Sobe. Vai, 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 vai. Vai, sobe. Pão. Coisa boa. Você. Eu escrevi... Meu Deus. Vai, vai, vamos. Tem que pegar tudo as páginas, é isso? Cadê as páginas dele? Não, não posso perder. Tem que dar tempo, cara. Vai, vai. Falta dois. Sai, sai da minha frente. Cadê a última? Nossa, consegui. Meu Deus. Gente do céu, cara. É muito periculoso isso aqui, hein? Alto level de periculosidade. Ó, vou cair certo, hein? Ha, ha, ha. Confia, confia. Não confia? Aí sim, pô. Hum. Tum, tum, tum. Beleza. Vai, 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 vai. Ok. Mais um, mais um. Tum, tum, tum. Tum, tum. Ha, o cara é pro player, não é, gente? Quando você é o cara, aí realmente não tem muito que você possa fazer, cara. Aí é pra vocês, ó. Deixa eu ver. Eu vou sair. Ih, mas se tiver chefe já agora, aí a gente faz, tá? Não, vai ter mais fase, ó. Então, meus amigos, a gente continua no próximo episódio, pode ser? Ó, completinho tudo, hein? Deixa eu só ver aqui na loja. Vou comprar umas coisas já, né? Porque eu posso. Ha, 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 ha. Deixa eu comprar aqui uns coisas também, ó. Até agora eu não sei o que que é isso, mas no final a gente vai fazer, tá? E aí, vídeo que vem, 6-4, tudo bem? Meus amigos, muito, muito bom. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui, até o final do vídeo. Não se esqueça, é claro, de considerar e se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Além de, é claro, avaliar o vídeo com like ou dislike. Comentar o que acharam e considerar compartilhar com os seus amigos que também gostam de Pan's Big Breakaway. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E valeu, Nintendistas! Tchau, tchau, gente! Até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON